Toca no Fernandinho, são jogadores leves escalados ali na frente do São Paulo. Olha o Juan passando pra receber do lado esquerdo. Vai bem no apoio, fez o cruzamento. Chegou pra fazer o domínio o Thiago Alves e o Juiz vai matar o pênalti. A bola quica, claramente ela muda de trajetória. O Thiago vai tentar dominar no peito, aí tem um braço desavisado ali. Exatamente o gesto que o Juiz tá fazendo. Será que ele tocou mesmo em cheio? Vamos ver? Olha lá, olha o braço. A bola quica, muda de trajetória. E o Renato Marcília diz pra gente se o Juiz mandou bem em marcar o pênalti, Marcília. Mandou muito bem, ingenuidade. Ou, sei lá, o jogador, num ato reflexo, abre o braço e toca com o braço na bola. João Paulo no meio do gol. Partiu o Rogério Senna e bateu. Gol do São Paulo! O Rogério Senna e de pênalti. É o primeiro gol do tricolor na temporada. 96 vezes Rogério Senna com a camisa do São Paulo. Comecinho de jogo, Rogério Senna já abre o placar, recebe o carinho dos companheiros. Deve até um beijinho ali, ó. Marcelinho, paraíba, ficou mais atrás. Trabalha com o Marcelinho, Jean passou. Marcelinho tem espaço, talvez, pro chute. Tocou no Jean, arrumou pro Fernandinho. A chance do gol bateu, Fernandinho, Marcelinho! Gol do São Paulo! Marcelinho, paraíba! O toque do Jean, pro Fernandinho, a posição é boa. O toque por cobertura. Na direção do Marcelinho, na direção do gol. E o Marcelinho, luzes no cabelo, paraíba. Manda pro fundo da rede, no finzinho. Começou com ele a jogada. Passou pelo Jean. Chegou no Fernandinho. E termina com a cabeçada de Marcelinho. Só podia ser um gol de Paraíba, né? São quatro em campo.